Boa noite, Renan. Renan, até agora o técnico do Rivalzão não está conseguindo remanter o mesmo meio de campo, muitas vezes por questão de suspensão e outras por questão de lesão. Esse ano você foi um dos lesionados. Como você vê essa questão no Atlético de estante de contusão ou lesão? Acho que muitos jogos, jogos de grande quantidade, isso é normal. Acho que o esforço do jogador andou muito, acho que está sujeito a isso. A gente procura o guia de aí, o nosso preparador físico, estar tirando os prêmios, ensinando o domadeiro adequado, que a gente possa cada vez mais evitar essas lesões aí, perdendo jogadores. Renan, são cinco jogos sem vitória, dependendo de um novo revés com combinação de resultados, o Atlético pode chegar à zona do rebaixamento, depois de um início tão bom de campeonato brasileiro. Você acha que a vitória contra o Ceará passa também pelo fato de afastar uma possível crise? Acho que é um jogo fundamental para a gente, a gente tem consciência disso. Trabalhamos forte durante essa semana aí, focando muito nesse jogo. Sabe que esse jogo para a gente vai encaminhar a gente no campeonato, vai ser um jogo fundamental. E nada melhor do que a gente tirar o campeonato 3-4, que vai passar dizendo aí o problema de abastamento, que é o que a gente não quer nesse ano, né? A gente tem que ser grado, buscar o título, estar ali sempre no grupo da frente. Então, nada melhor do que vencer com o jogo, que a gente possa passar imediatamente. O Renan, e depois de testar tantas duplas no ataque, agora o Dorival tomou uma medida mais gojada. Você acha que ele tem que cadastrar o campeonato 3, essa nova dupla? Na verdade, a gente vai com o atacante, mas só o Guilherme. Eu, mais recuado, a gente com o Caio ali no meio e três volantes, né? A gente está falando que tem que jogar no ataque, o Caio jogando no ataque, mas na verdade são dois meias e um centroavante fixo. Então, a gente vai jogar um pouco mais atrás, buscando mais um jogo e sempre aproximando o Guilherme para fazer jogadas. Renan, as duas vitórias do Atlético foram exatamente, exatamente sobre equipos que estão lá embaixo, né? E agora, nessa semana, existem dois adversários que também estão. Isso é um alento? Leva também por esse lado superpensoso? Não, a gente tem um problema em todos os jogos, enfim, em esforço adversário, sabemos que temos que jogar contra todos. Então, todos os jogos a gente tem que ver vencer e isso aí não vai ganhar. A gente vai ser diferente, a gente vai sempre entrar para vencer os jogos e o próximo vai ser sempre o jogo mais importante. Renan, essa semana, depois da goleada para o Inter, o treinamento está mais intenso, o Dorival cobrando mais, corrigindo mais, você sentiu alguma diferença? Com certeza, acho que a cobrança é um pouquinho mais forte mesmo, até pelo menos isso nos resultados. E principalmente ali, na hora de decidir uma jogada, de fazer o gol, a gente trabalhou muito na semana aí, para que, tendo uma ou duas oportunidades no jogo, somente ao que aparece, então, a gente tem que fazer os gols, para que a gente não possa ficar contente, sair de qualquer esbito, para fazer os gols e acabar tomando o gol. Então, esse treinamento está mais intenso ali na frente de finalização. Renan, uma vitória recoloca o Atlético ali na primeira parte, que deve ser colocado na tabela, mas também o reverso pode jogar o galo ainda mais para baixo. Você acha que é um jogo que vai definir, pelo que, o Atlético vai brigar na competição, apesar de ser ainda a oitava da rodada? É, se perde muito cedo ainda, mas isso nunca pode ficar deixando passar, né? Já foram dois jogos aí com resultados bem negativos, então, esse jogo aí a gente tem que encarar como uma decisão, como uma final para a gente, e a gente quer almoçar com os melhores, com os maiores de campeonato, que a gente tem que vencer. Então, a gente veio trabalhando bem, fechadinho ali, saindo rápido no contratado, para quem pode ver com esse jogo. Pô, Renan, se a gente analisar os jogadores de frente aí, que o Dorival está ensaiando para o jogo contra o Ceará, ninguém tem a característica de área. É um time de mim que chega mais tocando a bola. Como é que vai se fazer durante o jogo, por exemplo, se o time do Ceará estiver mais prestado, que vão tentar mais o arremate, tem pedido isso, o patrão tem citado pouco a gol, como é que ele está trabalhando isso? É que, como eu disse, eu e o Caio ali buscando mais o jogo, vindo de trás, com essa possibilidade de finalização de fora da área. O Guilherme um pouco mais fixo. Lógico, é característico a gente entrar com a beirão dentro da área, ou a bola aberta em laterais. Mas, lógico, é só que o Caio é característico do nosso time, é mais um time de toque de bola ali na frente, e tiver a possibilidade de finalizar de fora da área, que a gente vai ter que buscar fazer, até mesmo então, o que ele vai na frente com a bola cruzada na área. No ano passado, em Fortaleza, foi o segundo jogo, né, do comando de Lourival Júnior. E me lembro que o Diogo Sousa falou que, a partir daquele momento, o torcedor veria um time diferente, seria um marco da virada, e ia partir com 0x0, mas depois o Atlético começou a vencer, e se viu todo o rebaixamento. Pode ser de novo o local, a cidade, a partir da virada, Renan? A certeza é o que todos esperam aqui, que a gente vem trabalhando forte pra isso. E nada melhor de ter uma vitória agora nesse jogo, pra dar uma confiança aí no momento do campeonato, e que a gente encaminhe o que a gente quer realmente no São Paulo. Então, você falou aí que fora também entra, três volantes, dois linhas, se as patentes tem que ser assim, principalmente, mais fechadinho, procurar não levar o gol primeiro, pra tentar marcar o jogo. Mas, sim, fora de casa, todos os jogos estão bem mais complicados, e a gente tem que marcar forte, tem que superar a marcação fora de casa, e quando tiver oportunidade, a gente atacar. A gente não pode tentar atacar de qualquer jeito, porque isso não acontece, igual que a gente tem no jogo contra o Flamengo, e isso é o que a gente menos tem no momento, é procurar jogar bem fechadinho ali, e a gente sair numa boa, tocando a bola, e bem rápido ali no contra-atago. Renan, cinco mudanças da equipe, pelo menos foi o que foi visto hoje, festado hoje, preocupa? Isso pode ser um problema, para o time, questão de entrosamento, e outros. Antes de todos, eles que entraram novamente no time, já jogaram, então, eu acho que foi esse bom, não teve nenhum problema durante a semana, é mais a base da conversa mesmo ali, procurar ajudar o player dentro do campo, com a conversa, mas o posicionamento é o mesmo, que foi o player que estava jogando, então, a gente tem que procurar conversar dentro do campo mais, porque a gente, a gente está vindo jogando muito calado, mas é procurar conversar mais, para que a gente possa se acertar dentro do campo. Renan, o que você achou da volta do jogo, do clássico contra a América, para a arena do Jacaré, e não mais ser feito muito patidão com você? Eu, particularmente, não tenho nada para a arena do Jacaré, eu só gosto de jogar lá, é um campo de melhor dimensão, acho que é um time que toca bem a bola, muito favoreço jogando ali na arena do Jacaré, eu acho que pelo nosso time agora, vai ser até bom jogar na arena do Jacaré, mas a gente não pode escolher o que é, se for em Catingão, se for na arena, a gente vai ter que jogar da mesma maneira, que o Caio na vitória, mas agora o nosso posicionamento primeiro aí é o Ceará, que é o mais importante para eles. Renan, como que você vê a entrada do Caio no time titular, jogando ao seu lado, no mesmo setor do campo, é um jogador que vocês ainda não conhecem tão bem, e como que você analisa essa entrada dele, uma peça nova entre os titulares? Jogar jogo na semana mostrou boa qualidade, um jogador técnico, rápido, a gente está conversando bastante, identificando para se conhecer o mais rápido possível, procurar saber o jogador que gosta de jogar, então a gente não vai falando ali no setor, orientando um ao outro, é um jogador que tem muita qualidade, toca bem no primeiro, então é um jogador que vai ser muito fácil jogar. Galô, galô!